Com a imagem de Marina Telly, estamos começando mais dois tóxicos aqui dentro do portal Leovê. E não perca Leovê também no rádio dentro da Viva 1070. Professor Régio Carvalho, passado não ganha jogo e ontem foi uma retranque e o Grêmio perdeu para o Atlético. Olha, eu vinha falando, passado não vai adiantar nada, isso aí não vai trazer vitória para o Grêmio, o Grêmio tem que jogar. O Grêmio abdicou de resultado, abdicou de querer jogar, por quê? Porque tinha no banco Elane e Zé Roberto, dois jogadores que poderiam, né? Poxa, o Renato estava sem os três atacantes, joga os três volantes, coloca um atacante apenas, um menino apenas, e coloca o Elano, sai com o Elano e o Zé Roberto e troca, já que eles não conseguem jogar 90 minutos, dá 45 minutos para cada um. Não, ele conseguiu manter esses jogadores, o Mamute e o Lucas Coelho, que não tem culpa, né? São meninos, enfrentando uma zaga, uma das melhores do Brasil, os dois atléticos, no meu entendimento, são as melhores zagas, é dos dois atléticos, né? O que é o Manuel e o Luiz Alberto, são jogadores experientes, inclusive, e são jogadores fortes, eles se impõem muito fisicamente, então a meninada treme um pouco. E aí, depois de tomar o primeiro gol, aí tentou no final, né? Faltando 30 minutos, tentou ir para cima, teve até uma boa oportunidade, duas boas oportunidades, mas complica. Complica, porque muita gente diz, não, dá para reverter aqui, dá, dá para reverter sim, o Grêmio tem condições de ganhar. Mas quando é que o Grêmio fez 2x0 em alguém? No Santos, foi a última vez, porque o Grêmio não faz dois gols em nenhuma equipe. Então é complicado fazer dois gols. E no domingo, o Renato quer poupar o ataque principal contra o Bahia, mas eu acho que esse jogo é o chave para o Grêmio, para encaminhar um G4. É, justamente, eu acho que o Renato está em um muro, em cima do muro, só que o muro está tremendo. Por que eu digo isso? Porque ele está classificado, praticamente classificado no Brasileiro, mas se poupar no Brasileiro e perder para o Bahia, aí pode dizer, não, mas perdeu para o Bahia, perdeu para o Criciúma poupando. E o Goiás encosta. E o Goiás encosta, e o G2 já foi, ele está no G3, e daqui a pouco ele classifica no G4. G4 e G3 deverá ter uma pré-libertadores, e aí complica ainda mais todo 2014. Além disso, não é garantido que vai passar na Copa do Brasil. Então é muito complicado, eu não sei, eu acho que aí tem que vir uma decisão... São Paulo Ponte foi campeão. Também, São Paulo Ponte. Então é uma decisão que tem que vir de cima. Eu acho que o presidente tem que agir, atuar nessa situação e colocar a posição do clube. É um momento que o treinador não pode decidir. É muito mais o clube. Por quê? Porque o clube fica, as pessoas passam. O Renato passa e o clube fica. Então é importante ter esse pensamento. Até porque a gente sabe que o Grêmio está em uma dívida enorme. Hoje já está devendo mais de 70 milhões ao déficit do Grêmio no ano de 2013. Deverá chegar a 100 milhões. É complicado. E o Grêmio precisa de uma classificação ou para uma libertadores ou um título. O torcedor cobra título, a direção cobra libertadores, porque isso tudo representa dinheiro, entrada de dinheiro. Mas é por isso, volto a repetir, o Renato está em cima do muro. O muro está balançando. A hora que não der nenhum nem outro, vai complicar a vida dele. É só completar a ponte, o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, pede a vaga do G4. Pede a vaga do G4, é isso que eu estou dizendo. É G4 ou G3. Não tem pré-libertadores. Não tem pré-libertadores. O Winter tem a novela do Escoco, que vai ou não punir isso. Não, não vai. Ele deu hoje uma declaração, deu uma entrevista dizendo que ele não tinha falado nada disso e que vai manter. Eu acho que o Internacional contratou, na verdade, o Internacional contratou o Escoco para substituir o Damião. O Damião já seria vendido. Só que o Escoco... Ele é um sono, né? Mas ele precisa de uma adaptação. É um jogador que fez uma libertadores, não fez uma pré-temporada aqui. Ele teve, como o Forno, quando chegou, teve problema físico. Então, eu acho que o Escoco, o Internacional tem que começar a pensar para 2014. Dá tempo e ver se ele consegue jogar realmente aquilo que jogou na Libertadores e esperar que não seja um segundo o Miralles, né? Rapidinho, cinco segundos. Robinho na seleção. Lamentável. Lamentável. Simplesmente lamentável convocar Robinho novamente com tantos jogadores aí à disposição jovens. Acesse o portal leov.com.br, dentro dele a TV Oi e também na Rádio Viva 1070, o Dois Toques no rádio. Tá certo, bicho?